Simbora! 3... 3 mapa é o jogo morto Galera, terceira partida da MD10 já chega deixando o seu like se inscreve que é hora do show rapaziada! Uhuuu, só vamo, o que que foi? Beleza, vai com a Twitch, se quiser ir com a Ash pode ir mano, eu vou com a Twitch de boa Não, tudo bem Cara, eu vou com a Twitch de boa mano, eu gosto de jogar com a Twitch Entendi É que eu to falando isso galera porque o Thiago só joga bem com a Ash Eu sei que todo mundo vai comentar aqui embaixo nesse vídeo Thiago só joga bem com a Ash e eu vou dar coraçãozinho quem comentar isso, mas não é porque eu estou forçando isso, é porque as pessoas escutaram eu falando isso e vão naturalmente colocar essa hashtag aí embaixo Tá bom Eu mereço isso Só porque eu te matei uma vez Ou Ou, vocês colocam aí embaixo Hashtag todo mundo joga bem de Ash E de Twitch Não, Twitch é muito difícil De Twitch eu não queria falar nada mas só existe dois caras no Brasil que jogam bem de Twitch Eu e o Astro Não, o Astro e o... Eu e o Astro, só nós E o Nesk, pronto Ah, o Nesk também joga de Twitch? Não Pô, você não sabe Pô, você não sabe, mano É o que eu estava falando aí, cara Então, com certeza é só eu e o Astro, mano que jogamos bem de Twitch Eu estou parado aqui porque eu estava arrumando a outra parada aqui, tá, galera? Na tela Tá? Mentira, cara Mentira É a tática aqui, é a tática do... Vamos ganhar Bora, galera, bora, bora que agora o negócio é sério, entendeu? Ó, Leão Ó, Leão Fala o que que eu falei com o Leão Leão já... Eu matei o meu, ó lá Matei o meu já O Thiago já chega ruxando, entendeu? Eu morri Meu Deus Eu matei o meu Caraca Onde que o cara tá? Tá na cozinha Tem certeza? Não é do outro lado? Não, na cozinha eu morri pra ele O Igor foi atrás Tá na cozinha mesmo? Deu a volta Acho que ele foi pro cima e correu Ah, tá aqui, tá aqui Tá no palco Tá no palco já Eu sabia, deu uns tiros ali Escutei do lado errado Tá no palco a ela Tô bem aí onde você quebrou Igor Ah tá, foi por aqui que ela estava correndo Esquerda Em cima, em cima Boa Boa, Igor Igor mostrando o seu lado pro player Vou mostrar agora aqui Olha, olha, olha Nossa, muito forte Boa, boa, boa Vai ajudar aí a Leandro Olha lá, olha lá Não, Igor Meu Deus, Igor Um de vida 13, mentira Pula e planta No outro lado, pula e planta rápido Ajuda ele Tá no B No B, no B, no outro lado Direita, direita Tá na direita Ele saiu o aviso Vai Tá aí, Leandro Pula, pula na máquina Pula na máquina Não, Leandro Não, estrolou Vai morrer Ele saiu o aviso Tá indo, tá indo, tá indo Bota um drone no palco aí pra gente ver Não, ele não vai no palco não Ele não vai no palco não Explosão, para Aí É pra não explotar Cadê? Meu Deus, meu Deus, Zandro Tá defusando, tá defusando Tá defusando Nossa, na escada, mano Tira a cara, tira a cara Tira a cara, ele vai tentar rujar Filho de plantar Sai, 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 sai Não, mano, sai daí Sai dali, mano Tentei sair dali Vai dar tempo? Dá Tá Nossa, que desgraçado, mano Mais uns três Ah, mano Hashtag Hashtag Leandro entregou Como assim? Tô brincando, Leandro Você jogou muito, cara Ah, mano Eu morri Entreguei mais ou menos Eu entreguei também Porque eu morri muito cedo ali, mano Fiquei muito triste, cara Ah, galera O que que cê tá acontecendo? Todo mundo no bomba, hein? Pô, a gente não ia escrever esse time Na Pro League, galera A gente recebeu até proposta Pra entrar pros times aí É pra dar esperança pros caras Ah, entendi É só pra deixar mais emocionante Aham, só eles Só pra eles pensarem Ah, vamos ganhar, tá fácil Olha lá, a galera Falou que o Bullet também joga de Twitch Aí, ó Então, aí, ó Então tá dito Então são três, então Opa O Bullet E o Astro Tamo junto, rapaziada É nóis, entendeu? Quando precisar quebrar aquela perna E precisar de uma reserva Chama o pai Tô zoando, tá, galera? Tô zoando, tô zoando Agora, agora, se tem uma parada Que eu jogo bem, cara Cara, que não tem quem ganhe de mim, cara É truco Ah, truco Aê, falou o Le7 3KZ Foi bonito pelo BetterWire Bem feito, mano Vai usar hack? Pai Pai, eu quero truco Truco Será que tem jogo de truco Tipo real, assim? Que isso, Igor? O Igor, o Igor maior louco Troca de x1 com o drone aqui, mano Eu falei, ué What? Bem loucão, mano Com dor de cabeça Com dor de cabeça Ai, ai, galera Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Eu vou sair daqui Que eu vou morrer ali Ah! Notícias de x2 É Lá embaixo já? Rá tem dois A Sofia Você ficar aqui ou Igor? Eu vou vir pra cá Nithro. Deployed Nithro. 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 Quebrou aqui Falei que eu Nossa, jogo bem de Twitch, até batei ela Ah, é pra lá que tem essa merda Liga não Liga não, minha mulher é ciumenta Liga não Boa, a Zofia tá segurando uma caixa Boa, boa Ó, a Ashe tá ali onde A Zofia morreu Eu nem sei onde a Zofia morreu Ó, marcaram Tô vendo Tá perdendo a câmera Ó, Leandro, ó, Leandro Matou Pô, time Pô, time É só jogar sério que nós Três kills na C4 Sério? Caraca, muito forte O Igor fez uma Aí o Explosão fez outra E eu terminei Pô, então o negócio é nunca mais jogar com o Arame, é só C4 Eu não tenho o C4 Eu não tenho o C4 Ei, galera, tamo junto Pai, manja de motocicleta? Como assim, mano? Só de bicicleta O Igor B.M.X Tá zoando É mentira Usa o Vigil na próxima Cara, pode ser Mas ele não é muito útil A arma dele é boa Mas ele não é muito útil, não Nossa A doza do Vigil é uma Sniper Não, não É, eu tô falando Pô, tem que botar uma 15X nela Prestado o Bear Gouds Prestado o Bear Gouds Porra Prestado o Bear Gouds A 15X lá, mano Imagina do nada Você jogando o Rainbow Six Começa a cair Caiu um Um loot Oh, foi mal, cara Do nada Um hard drop É Verdade, né Putz, derrubei o drone Do Destruí o drone da explosão Esqueci que é ranked, mano Eu que trolo Ai Eu que trolo Bora, galera Bora, galera Fica logo, rapaziada Deixa o like Para os amiguinhos Só vamos Só vamos Só vamos Só vamos Parada da compra Olha só O cara tá marcando lá Tem um no Tem um no prédio, mano Tem um no prédio O cara é mó corno, mano Eu vou turnar palco pequeno Tem um Tem um no palco Não no palco Na torre Tem um lixão Lá na torre, mano Torre pequeno Não tem ninguém Não, tinha Ô, Leandro Você tem C4? Não C4 Ô, explosão C4 Cuidado Deixa eu passar aqui Se eu vou ligar Para alguém Não Ah Ô, tem mais uma câmera Aqui fora Nossa Nossa, mano Agora foi ele Vocês estão volvendo É Achei Cara, cara de cara Ah Ô, pega meu drone Ele tá no palco Na torre pequena Eu morri Boa 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 lixo Então, pega meu drone Puxou onde eu esperava que ele rushasse Ah, sim Puxou onde eu esperava Tem ninguém Bora que eu levei o meu, hein Eu levei o meu também Eles estão marcando por baixo Por baixo Por baixo? Na C4 Na granada Derrubei Vamos lá pegar então Eles estavam aí nesse quarto Ele tinha dois Eu vou lá pegar ele Vou pegar ele, vou pegar Ah, tem mais um Tem um punch Que vai levantar ele Vai levantar? Como assim? O Igor derrubou Na granada Aí o outro vai levantar Aonde que ele tá caído? Tava aí mesmo Banheiro? Entra no público, Igor Só tenho dois Agora tá Eu tô sem drone Tem drone, hein, Igor? Tem Drone aí pra mim Entrar Boa Que isso Que isso, Igor Não levantou o cara Que o Igor tinha coisado Quem disse que o Igor não joga sério? Olha só, rapaz Caraca Rapaz do céu Carregando Muito forte Vou covigir Alguém vai de ela aí Ai, meu Deus Colocar as paradinhas Caraca, hein, mano Muito forte, cara Nada, pô Nossa Eu sou, na verdade Eu prefiro o Idleston Acho mais útil Vocês não acham? Ou o Jäger Fala aí Lézion 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 Então, onde é o Lézion? Colocar as paradinhas dele ali Melhor, cara Ah, fui de escudo com ele Beleza Salve, Renan Salve, Alexandre Obrigado a todo mundo Hashtag Igor também carrega, bicho Que nem eu falei pra vocês Mentira, gente Mentira Só reforça aqui Aqui no quarto Que nem eu falei pra vocês Galera Lá no canal do Igor Mano Ele só ensina a tática Pro player Não, reforça aí não, Igor Reforça aqui Não, eu vou tocar a minha vida Caraca, mano Cara, será que eu deixo Se separado aqui mesmo? Será que adianta esse escudo aí? Caraca Quase, hein? Hein, hein Tiago Você quer assistir a Pro League Onde que eu coloco o escudo? Eu que assisto a Pro League Já coloco o próprio Na minha boca É, mano Você assiste, mano Tô ligado Você assiste Pro League todo dia Viciadão, Pro League Todo dia Todo dia Quando tem Quando tem Quando tem Você assiste o campeonatinho Onde que eu coloco esse escudo aqui, mano? Que escudo que você tem? Esse normal é o escudo É, inclina ele nessa parede aqui Olha lá, olha lá Boca do norte Olha só Onde, qual parede? Qual parede? Aqui, nessa janela aqui Aqui? Inclinar aqui? Não, na janela do Bomb A, tá ligado? Ah, mas agora não dá mais tempo Nossa Ai, lá morrer E aí, Leandro Vem cá, Leandro Muito obrigado Vou levantar você, amiguinho Ah, eu matei e morri Boa Jogando muito E Olha, Leandro Pra você aqui, ó O presentinho Vai subir a estrada de explosão Na estrada que você tá nas costas Você vai rápido que você mata Onde? Onde tá tua ela? Pega a explosão Ah, como assim? Como assim? O cara vai matar Nossa Tá onde? Tá onde? Tá onde? O que comigo? Três Caralho, mano Tudo aqui, vem para Entrou todo mundo no Bomb, meu pai Todo mundo no Bomb Pô, eu tirei Nossa Tô marcando Tinha ligação aqui no B? Tinha ligação no B? Tem, tem, tem Mas a Ashe não tá lá, não Não tem ninguém lá Ah, que mentira, velho Eu me abaixei ainda Para esse lazar Olha lá, olha lá Quer ver? O cara foi bem tongo assim Andando Eu sou um tongo Olha Nossa, nossa É Meu Deus do céu Caraca, hein O time Tá difícil, hein Galera Tá difícil Eu vou ruxar Que nem eu e louco agora Não, pra ganhar, hein Pra ganhar Amor A Sofie tá lavando a louça lá, amor Isa Olha a Sofie mexendo a água Cadê a mamãe, nenê? Ó, bagunça, nenêzinho Pequenininho Onde que é? Em cima, galera Que eles vão Vai ser quarto Vai quarto? Bora, galera Bora todo mundo Só vamos, rapaziada Tá difícil É qual você quer Eu quero falar Esse programa Tá uma pip Caraca E além desse programa Tá uma pip Eu tô com vontade De ir no banheiro Fazer pip Pip Nada a ver Pipi ou cocô? Não, pipi mesmo Vai lá, pô Vou, vou Não dá tempo, mano Ó, o Lassel Ah, pegou Lassel tá em cima ali Vai, cadê a Valk? A Valk tá de férias, galera Tá de férias, mas em breve Ela vai voltar O Papai Noel vai tá no canal aí A partir de semana que vem Amanhã, né Papai Noel vai tá aí no canal É, mano Papai Noel Aqui é family friend É, Papai Noel também joga, mano Não, tinha que ser Mamãe Noel Mamãe Noel, não Mamãe Noel seria um personagem mais engraçado É, também Pra fazer de barba Bora, bora Vai pintar sua barba de branca? Eu não Eu vou chamar o Papai Noel original Nossa, olha o Thiago Como ele vai Olha esse menino Piroleta Como ele vai Olha como ele vai Olha só como ele joga Olha só como ele vai Nossa Morreu Eu matei dois Meu Deus, pai Meu Deus Mas o cara um tamanho ali Que eles queriam que eu fizesse Milagre Meu Deus, pai Eu vi Achei que era ele Não é ele, não Galera, se perder Cadê aqui o Khan? O Thiago matou 40, cara Por que o Khan não aparece mais? Porque o cara é hack, mano Pode entrar, Leandro Tá limpo, Leandro Certeza? Não Falei que tava limpo Se é, você não tivesse vindo mirado aqui Tem uma caveira aí dentro, Seth Tem uma caveira aí dentro Com uma mira Ah, pula, mano A caveira morreu A caveira morreu Ah, que mentira Tá onde, aonde a posição? Tá os dois no bombe B Tá os dois no bombe B É a É mira e smoke O smoke tava aí também Corre e planta, pai Calma, calma, calma Meu Deus O cara quase matou Não, mas Na onde o Leandro tava Era pra te plantar Ah, mano Eu fui trocar de arma, cara Que lixo que eu sou Pai mandou mal Nossa, mas nem muito mal, cara Eu fui... Ó o cara Ah, mano Que droga, hein, galera Muito ruim, muito ruim Péssimo, péssimo Essa aí Ô, que que tá chulhando? Que que tá chulhando? Por que tá chulando? O nenacinho do papai Chora, não Falar real, hein Nós vamos virar ainda Tô falando sério Nós vamos virar Caraca, hein O que, o que, o que, o que Os caras tão brigando lá Ah, o cara tá me xingando No chat da R6 Eu não vi É, pô Tô bem preocupado Tô bem preocupado Mudou minha vida Mudou minha vida Nossa, se eu ligasse pra opinião dos kids Que jogam Rainbow Six, cara Eu ia me matar agora Eu também Eu ia me matar O papai ia se matar Tô preocupado que eu sou Ai, ai Ih, já joguei eu aqui Bora, bora, bora virar Pra gente vir um pouco Na cara dele Ai, ai Bora, galera Bora ganhar Derrubei um aqui, ó Derrubei dois Pronto Matei dois Matei dois Agora, por favor Não vai morrer O Thermite tá no lado esquerdo Parece que ele me pega Nossa Não dava passando esse buraco aqui não Pai, esses dois eram os únicos que não estavam te zoando Sério, porra, aí é sacanagem, mano Você tá zoando, sério? Tô Eu falei, achei fácil matar esses dois Mais um aqui embaixo Cuidado, dá cara não Dá cara não, dá cara não Vai tá subindo Recorri, recorri, recorri Recorri, recorri Se subir aí Ó, caiu no meu lesion Só avisando Se perder, acabou Ah, muito bi Obrigado, irmão Você é muito bonzinho Ah, tô arribando que tava atrás de você, explosão Tá aí embaixo Ah, eu ia ser quatro Ah, volta Plantando aí mesmo Boa Só mais um, só mais um Só guarda, só guarda Vai no chute, só guarda Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha a explosão Pô, cara Que foi Ô, louco, mano A gente falando, mano A gente tá gritando aqui pra você Ah, não, velho Que isso Ainda bem que tem o Thiago Salvar, cara Nossa Costela do céu Que que você fez, cara Costela não Explosão, cara É que quando entrega Eu lembro do costela do chacal Tá ligado Ah, agora é explosão, mano Vai entrar pro time, cara Caraca, mano Que que foi isso Nossa 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 Não, ele teimou Falou, não Eu sou Eu sou o super-homem Que explosão Que que é Claymore Eu pensei que dava pra passar Ah, claro Claro, certeza A gente falou Pra você Ai, meu Deus Vocês estão vendo a live Olha lá Me chama de Kid Olha lá Os caras Assistindo a live Assistindo a live E dando rage Legal Legal Kid Querendo chamar atenção Descobrimos o que é outro Cara do outro time É o Kid Querendo chamar atenção Entendeu São dois São dois Ele conseguiu a atenção Tá aí o Kid Querendo chamar a atenção Da live O cara é inscrito Tá ligado O cara tá assistindo a live Aí que ele faz É, não Vou 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 Dar rage aqui Contra o pai Xingar os caras aí Que deles vão me dar atenção Cara Sendo que eu estou 1 barra 5 É, é Sendo que eu estou Ali ó 1 barra 5 Os caras jogam muito Ai, pera Joguei outro De se querer Os caras Como que vai se Trocar de drone Quando eu quero Aí, boa Eu perdi Um outro drone Ah não Tá aqui Pronto Deixa eu ver Se tem em cima Tá galera Deixa eu ver se tem em cima Aqui Pô, a gente nasce lá na câmera E não quebra a câmera Esse viado É, eu tava ruxando No quartinho Não tem ninguém Cara, a princípio Em cima não tem ninguém A princípio Tô dronando? Tô dronando Tô dronando Pera aí, Leandro Vou dar uma volta aqui Pera aí, Leandro Deixa eu ver o banheiro Cozinha Tô olhando cozinha Beleza Cozinha tem ligação Com o palco, hein Vai explosão É, abre aí Abre aí Pode abrir o açapão Palco não tem ninguém Só se tiver em cima Abriram? Abriram o açapão? Em cima não tem ninguém Cara, só escada Deve ter os caras Aqui Cuidado Mas vai que vai Tô dronando Tô dronando Tô dronando pra você Tô dronando Tô dronando Tem mira, tá? Tem mira Tá aqui, ó Em cima Em cima Em cima Tem que pegar o teu fio Pega o teu fio Eu tô marcando o açapão ali Nossa, mira de novo A mira tá de costas ali, mano Ah, saco, mano Tem uma mira aberta lá, Thiago, ou não? Não Tá aberto, sim Tá aberto, sim Tá aberto, sim Pra que não abriram o palco também? Derrubei, eu derrubei, eu derrubei o bandit aqui Não, Leandro Não, cara Atrás Não, eu tô Pegando o next É smoke, pai Tá onde? Não, lá onde você morreu, Leandro Olha o tempo, pai Cadê o bombe? Cadê o bombe? Tá na ligação, tá na ligação, pai Tá na ligação Na onde a mira fica? Na direita, eu acho Ah, GG Não, não tava Não tava, mano Onde o cara tava? O cara fugiu, mano Nossa Ô, explosão Perde a bomba assim não, velho Nossa Ai, ai Ô, tem que ganhar, hein Esse cara aí Ai, ai, mano Ô, explosão Perde a bomba assim não Ó, minha parte eu tô fazendo Minha parte eu tô fazendo, hein Galera Minha parte eu tô fazendo aqui Ó, agora eu vou Vou matar Vou fazer o que eu vou Ah, tá difícil E eu mandei A explosão falou Não, não, eu jogo bem Vou carregar Ele falou Ele falou Vou carregar Ó, explosão Todos acreditaram na explosão, cara Aqui não vai dar boa Esse negócio, não Vou colocar aqui, mano Eu acho que essas crianças Nossa É muito engraçado, velho Ah, os kids chamaram atenção É porque o pai não assumiu eles, entendeu Daí eles querem chamar atenção Tipo, quer atenção Calma aí, qual outro dos dois, pai? Quer atenção do pai? Então é os dois, cara Amo as crianças desse jogo Ó, Igor, a gente já comentou É Natal, velho As crianças ganham o PC Aí saem do Minecraft Ah, entendi Então é isso, pode ser É isso, velho Faz sentido, hein Bora ganhar dos kids MD10 contra os kids, hein, galera Para de me ligar Os kids estão me ligando Ô, louco Opa Escutou? Eu acho que caíram numa ela Ou foi a escada Ali é gostoso Em cima aqui do Bombear Ah, cadê os caras, mano? A vontade de fazer xixi é grande Boa, Leon Corre, Leon Vem pro bombe, cara Fez sua parte, campeão Aí, querendo E aí, querendo Simone Foi banido Pelo Baruai, cara Nossa Tô vendo nada Tô vendo nada Tico usando o hack Errou Caiu na ela Caiu na ela Caiu na ela Levei na ela Levei o teu filho Boa, tava na ela Para de me ligar, seu kid Desce na escada, pai Desce na escada Ah, me pegou, mano Não escutei Tá descendo atrás a Docaeb Ela escutou Escutou me ligando Ah, acertei na escada Boa, derrubou docaeb Derrubou docaeb Tá na escada Tá na escada do bombe Só marcar, só marcar Não precisa puxar nada Só marcar Não, tô aqui Tô olhando Tô olhando aqui É, o bombe tá aí Explosão, acho que não é um bom lugar Pra ficar O defuso tá aqui? Tá, o defuso tá aí Eu adoro usar os os kids É muito engraçado Aí, é boa Só marcar, só marcar a explosão Cuidado que ele pode virar a explosão É, o Yuki já tá marcando Ó, cai a escada Tá a escada Tira a cara, Leandro Deixa que ele vai ter Não, não precisa da cara Deixa que ele vem Ele vai ter que ruxar, velho Ele vai ter que ruxar É, ó lá, ruxou Subiu, subiu, subiu C4, C4 C4, C4, C4 Rápido, vai, mano Vai plantar, Leandro Tá plantando na geladeira Na... Igor De máquina Máquina, lava a roupa Tira, tira, mano O louco Aí, Igor Calma, pô, calma Ah, é o Igor que matou Não, o Leandro não matou, cara Mata o amiguinho Mata todo mundo Mata todo mundo Boa Olha, o outro tava de pé, mano Como assim? Como assim? O cara tava de pé O Igor matando o cara Ou a Val Que tava de pé Indo assim Ah, tô caindo, cara Nossa, C4 bonita, mano É embaixo de novo Que eles vão pegar, né? Tá uma errada Não, agora é Dormitório infantil Dormitório infantil? Fuse seria bom Que mais? Thermite Dá pra abrir com a Twitch Nós podemos tentar abrir ali Explosão com o quarto Não fala, Leandro Que eles tão telando Ah, mas é dois minutos, pô Não, mas eles podem escutar Até a gente pensar Até a gente falar Até começar tudo Bora, então, junto Bora, juntão, Thermite É verdade, Igor Que inverno O Igor colocou engraçado É a gente comemorando Ganhar de criança Pô, mas os kids São mal educados, mano Entendeu? É os kids É os kids revolts, tá ligado? É os mesmos kids Que assistem o resendível E aí xingam ele Entendeu? É que a mãe Pai, é que o kid pediu Uma 1080 TI pra mãe E a mãe tem uma 1080 normal Aí, tá pra... Ah, entendi Um kid humilde ainda, pô É Um kid humilde O cara O pai foi ter uma 1080 Quase 30 anos na cara Trabalhando de segunda a segunda E o cara só pede Ô pai, eu quero uma 1080 Nossa, que mentira Ó, cuidado com esse pau, galera Cuidado, explosão Explosão, vem comigo Não vai, não Valeu, Pepe O Pepe foi banido pelo Brody também Ficou usando hack, cara Dá essas coisas, hein, rapaziada Não pode usar hack, mano Tem que ser banido mesmo Tem que ser ful... Só eu que posso usar hack Aqui, ó Ah, meu Deus Não é pra ir aqui, mano Ah, me deu fusão, hein? E aqui não sobe Explosão, vem junto Vem junto, explosão Vamos fazer a play aqui, ó Mete lá no bome B Mete no bome B Vai ter mira lá Vem aqui, vamos lá, explosão Vamos fazer a play aqui, ó Dá cara na janela, né Mano, safe safe Na janela do Pepe Leandro, cuidado Que eles rusham aí, Leandro Eles rusham aí Embaixo aí de você Leandro Estoura aí, estoura aí, explosão Explosão Eu tô dronando, explosão Explosão, quebra aí a porta Pode entrar Alô, explosão, câmbio Ô, Leandro Quebra aí, explosão A janela aqui tá bem A janela também tem dois Mano, por que os caras Os caras não aparecem pra mim E me matam E aparecem aqui E não aparecem no campo Explosão Dá pra... Você tá... Quem que tá... Ó, cuidado, explosão Tem um cara aqui, ó Tem aí, tem aí Não entra, não entra, explosão Não entra O cara tá ali, ó Tá ali, tá ali Eita Eita, vai embora Pronto, explosão Ah, tá fora do quarto Tá fora do quarto Nossa Nossa senhora, não, mentira Isso Tá aí Eu acredito Ei, Leandro A direita, a direita Nossa, pensei que era uma cabeça Boa Matou aquele, hein? Não Vai vir uma ela nas minhas costas Calma, calma Deixa eles voltar ao jogo, pô Vai vir alguém de lá Aham Quer marcar um drone? Não tenho Sai daí, então Retorna É É, volta É Dá uma volta Dá uma volta Tem um, tinha um aí Tinha um aí Tinha um aí Tinha um maluco aí Era o mute Smoke Falei Perdemos pros kids Galera, infelizmente Perdemos pros kids Entendeu? E é muito triste Sabe? Porque os kids Se inscreveram no canal Estão assistindo a live E ainda eles são kids revolts Isso que dá Vender um jogo de tiro Para crianças menores de 18 anos Jogaram 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 muito Muito kids Jogaram muito kids Parabéns pros kids Aí, mano Olha, cara Os kids são 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 muito bons, cara Eu fico até triste É tão É tão easy Que eles tão falando Que eles não conseguiram fazer 4x0 É Não, é tão easy Que eles perderam Quase perderam 5x1 É verdade Os kids é São Tão tensos São tensos É isso aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Partida contra os kids Que são inscritos nos canais Querendo chamar a atenção Deixa o like Se inscreve no canal Pô, cara Perdi pra kid, cara Pô, cara Não ganhei mais dinheiro Essa vida Mudou a minha vida